Portanto, na verdade, todos nós precisamos começar a perceber que nós não somos, de facto, esse programa que executa todas estas interações e que dá significado às várias coisas que se nos apresentam. Existe dentro de nós, de facto, esse programa, mas nós estamos a salvo porque nós somos aquele que fala sobre isso, pensa sobre isso, reflete sobre isso e decide sobre isso, sobretudo decide e escorde de forma diferente. Vamos, então, ver como é que essa relação funciona, isto é, de que forma nós, mais propriamente o programa, cria realidades que, de facto, não servem os nossos melhores interesses. De facto, não são aquilo que nós andamos à procura todos os dias para realizar e desfrutar da vida. Ok? Neste workshop, nós queremos exatamente ajudar todos os participantes a ir ao encontro da parte de si que cria uma relação disfuncional, limitadora, de carência, de escassez, de pobreza, de doença, de medo, sobretudo neste período em que nós estamos todos a ser injetados com uma informação de limitação e de insegurança. Então, queremos explorar esta relação e que cada um possa perceber onde é que, de alguma forma, o programa nos cria situações de nos pormos, digamos que a jeito, para que as coisas aconteçam da forma que nós não desejamos conscientemente que assim seja. Então, na verdade, cada situação que se nos apresenta é uma possibilidade, não é uma realidade única. E se conseguirmos olhar para as coisas dessa forma, veremos que, quando algo se nos depara, nós temos a possibilidade de escolher e perceber que esta não é a única maneira de olhar para esta situação, não é a única forma de reagir ou responder a ela, não é a única maneira de lidar com esta situação, ou com esta questão, ou com esta pessoa, com este comportamento, com esta atitude, seja lá o que for. Por mais que as coisas pareçam independentes de nós, existe, de facto, uma viragem na nossa consciência e que todos temos que ter e fazer, que é despertar este poder interior, que, no momento em que as coisas se nos apresentam, nós podemos dar uma volta na maneira como olhamos para isso e isso despertar naquilo que se apresenta um posicionamento diferente. Nós vemos de forma diferente e as coisas como se que se ajustam a essa nova atitude e a essa nova formatação mental. É claro que isto parece uma coisa fora de tudo aquilo que nós estamos habituados a ouvir, porque estamos numa cultura que acredita que o ser humano vive isolado de tudo e entre si mesmo. E, portanto, o que nós pensamos não tem nada a ver com o que os outros pensam, o que nós achamos não tem nada a ver com o que os outros acham, que cada um tem que se virar por conta própria e, de facto, isto não é de todo verdade. E, porque continuamos a insistir num modelo caduco, que não funciona e que está cada vez mais longe da realidade, está na hora de começarmos a despertar e a tomar as rédeas da nossa vida, acionando aquilo que, em nós, pode dar a volta a esta situação. Ok? Uma outra pergunta que nós faremos, com certeza, e vamos explorar no workshop é Será que nós nos colocamos na periferia da nossa vida ou ocupamos o papel central? Isto é, será que nos comportamos como sobreviventes, competentes, como espectadores, a ver a banda passar e a dar cabo da nossa vida? Tornar-nos vítimas, impotentes, sem nada podemos fazer, se não queixarmos e revoltarmos e manifestarmos e, enfim, tomar comportamentos de contestação, mental ou física ou as duas coisas, ou emocional? Será que é só isto que nós fazemos na vida? Ou será que estamos disponíveis para assumir o papel central? É que assumir o papel central significa que realmente tomamos a liderança e não estamos à mercê das circunstâncias. Elas podem ser inicialmente adversas, sem dúvida, mas o tempo que nós demoramos a interagir com as situações numa atitude de fraqueza, de incapacidade, de impotência, tem a ver com o nosso. É uma decisão literalmente nossa. Há que aprender a lidar connosco. Aprendemos a lidar com tantas coisas fora de nós. Estudamos imensas coisas. Tiramos cursos, mestrados, pós-graduações. Pois bem, está na hora de fazer um mestrado ou uma pós-graduação em nós, sobre nós. Ok? Como nós funcionamos? O que é que nós podemos conhecer sobre nós que é útil e que nos faz viver uma vida bem melhor? Está na hora de fazer esse trabalho. Está na hora de associar tudo aquilo que sabemos fantástico sobre o mundo lá fora ao mundo cá dentro. E enquanto este equilíbrio não for realizado, não for desenvolvido, não for aceito e evidenciado, nós andamos sempre à procura de qualquer coisa lá fora, para ver se enchemos o vazio, a limitação, a ausência de qualquer coisa que nos falte. Ok? A qualidade dos pensamentos que temos é uma alavanca fantástica e super poderosa para gerir a relação que temos com as coisas. Quando pensamos, pensamos muitas vezes de forma destrutiva e desejamos coisas construtivas. Então existe esta grande diferença entre o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu gostaria e ao mesmo tempo, ah, mas não vai dar, ah, mas está difícil, ah, mas as coisas estão mal, ah, mas isto agora já não é o momento certo, ah, mas as coisas podem ser ainda piores do que aquilo que são, eu não posso arriscar, não devo arriscar. As vozes do mundo vêm ter connosco, todas vão reforçando a informação que nós já temos como crença, como expectativa e ela ganha uma força cada vez maior na medida em que nós reforçamos interior e exteriormente essa informação. Então, a qualidade dos pensamentos que temos é importante. Não basta as palavras bonitas que dizemos, não basta fazer, mandar currículos para arranjar empregos, não basta tirar mais um mestrado, não basta conversar com pessoas com o pensamento positivo, é preciso trazer a viagem daqui para aqui, para o coração, isto é, para toda a consciência interna que temos das coisas. Se a nossa expectativa, se a nossa crença interior não estiver alinhada com aquilo que desejamos conscientemente, não vamos ter a grata satisfação de nos sentimos criadores, poderosos, realizadores da nossa vida. É impossível, porque a parte não consciente da nossa mente é mil vezes ou mais poderosa do que a parte consciente. Sonhar é ótimo, mas criar uma sustentabilidade interior para manter esse sonho é ainda muito, muito melhor. E, aliás, é através desse alinhamento entre o que nós desejamos e o espaço interior que permita essa realização que nós vamos encontrar a força necessária e a alavancagem necessária para que a mente crie aquilo que é realmente o nosso sonho e a nossa maior alegria, no fundo, o nosso maior desejo. Ok, então, é importante percebermos um bocadinho mais sobre nós, estarmos mais conscientes de quem somos, de como funcionamos, das diferenças e das incongruências entre o que desejamos, o que dizemos, o que fazemos e o que sentimos lá dentro e o que acreditamos lá dentro. Porque pomos muitas camadas opostas, contraditórias, dentro da nossa informação e na nossa memória não consciente. Sim e não. Posso, não posso. Dá, não dá. Quero, não quero. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, toda esta dicotomia, toda esta oposição, toda esta diferença faz com que a nossa mente tenha que escolher aquilo que é mais intenso, aquilo que nos protege e defende mais as crenças fundamentais que temos. Então, por muito que o nosso interesse consciente seja, eu quero, eu desejo...